Já virou as 6 bolas de ouro do Messi? Tô de frente, fio! Salve! Salve, minha rapaziada! Cristian Carvalho na área. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, a mais um vídeo aqui no canal. E, mano, é o seguinte. Hoje, se liga nesse dia, velho. Dia chuvoso, dia feio aqui em Barcelona. Mas, enfim, isso não vai impedir de eu trazer pra vocês hoje um vídeo, mano. Muitos de vocês me pedem aqui no canal e eu já tava devendo há muito tempo pra vocês. Mas, enfim, hoje eu vou levar vocês no Camp Nou. Mano, tô gravando um vídeo demais, um vídeo top, que vocês já vão ver, já vão saber logo menos. Isso é pra outro vídeo. Mas a questão aqui é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou no Camp Nou, no museu do Camp Nou, né? Então eu vou aproveitar e já vou gravar pra vocês tudo que tem lá. Já vou trazer um conteúdo bem diferente pra vocês, mano. E daqui já dá pra ver o monstro, rapaziada. Se liga. Ó, já dá pra ver ele ali, ó. Bem de fundo. Bem ali embaixo, rapaziada, ó. É o mini Camp Nou, né? Digamos assim. E bem do lado aqui, que o muro tá tampando, é o estádio. Mas, enfim, meus queridos. Vou mostrar pra vocês um pouco do museu. Um pouco da história. Tem as bolas de ouro do Messi. Mano, o conteúdo tá animal, rapaziada. Então, já faz o seguinte. Já se inscreva aqui embaixo no canal. Já deixa o seu gostei, que é pra fortalecer, beleza? Pro vídeo chegar a mais pessoas. Pro YouTube entender, mano, que vocês estão gostando do conteúdo. Demorou? Roda a vinheta, vamos pro vídeo. E, rapaziada, acompanha até o final, que o vídeo tá demais. Vou mostrar pra vocês uma parada da hora. Mano, olha as escolinhas daqui, velho. Como que funciona, ó. Rapaziadinha fazendo ali um treinozinho, ó. Debaixo de chuva, fio. Tem tempo ruim, não. Ó. Professor ali dando uma moralzinha pra rapaziadinha ali, ó. E é bem diferente, né, rapaziada? Olha como é a estrutura, olha como é... Mano, bem diferente do Brasil. Eu que já treinei em escolinha, já joguei. Quando moleque, bem, bem diferente. A estrutura. Ali tá no um contra um, fio, ó. Pega. Ó. Eixi, no X1 ali os moleques. Ó, 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 ó. Eita, que golaço. Uma. Pega o X1. Cortou. Golaço. Ah. Que isso, meu parceiro. Mano, a chuva apertou, velho. Vou ter que correr pra lá logo. Bem bigudos. Bem-vindos. Ó, aqui é a entrada que dá pro museu ali, o acesso no final. Camp Nou Experience Tour e Museu, mano. É aí que nós vai, a vez. Ó, rapaziada, aqui é a Barça História, ó. A loja oficial do Barça, que tem aqui dentro do estádio. Pega a visão, mostra um pouquinho pra vocês lá dentro, ó. Olha que louco. E aqui tá o Brabo, famoso Camp Nou. A casa do Barça, a casa do Messi. Olha esse estádio, mano. Olha o tamanho do monstro. Vai ser reformado, né? Logo menos. Creio que vai receber mais espaço, mais cadeira, né? Mas olha o tamanho do Brabo, fi. Vigilância aqui, mano. Não sei nem se eu posso estar andando aqui, tá ligado? Mas qualquer coisa, se o bagulho der ruim, fi, lá está. Turistano. Fim. Chuva demais. Eu acho que eu errei a entrada, hein, mano. Aí a saída é por ali. Errei o bagulho. Tamo na entrada aqui, no túnel, aqui do tour. Aqui é onde o pessoal faz as fotos, ó. Que eles dão na saída, né? Você paga um valor lá e eles fazem umas fotos como se você estivesse com o jogador abraçado e tal. Olha isso, rapaziada, ó. Aqui tá a história do Cruyff, ó. Um dos jogadores do Barça, antigaço. Mano, olha isso. Olha a bola de antigamente, mano. Olha as camisas de antes, que louco. Camisa dele, ó. 14. Mano, não sei que jaleca é esse. Que casaco é esse aqui, mano? Será? Nossa, mano. Olha a bola. A chuteira, mano. Cruyff. Que louco. A mini taça da liga aqui. E aqui, rapaziada, a gente entra já na parada, na parte que tem os troféus, que tem os títulos. Tem as coisas lendárias do Barça, rapaziada. Olha a quantidade de taça de título, véi. Campeonato de Catalunha. 1923 e 1924. Olha que louco. Olha as camisas aqui, ó. As equipações. Essas aqui já são mais recentes, ó. Mas aqui as taças. Essa aqui, da La Liga, fi. Essa é a brabo, rapaziada. Esse é o campeonato aí que tá na televisão direto, ó. A taça da La Liga, fi. Nossa, que louco. Olha a chuteira da antigamente, fi. Tá ali um prêmio também. Olha a bola, véi. Como é que chutava isso antes, aí? Rapaziada, pega essa taça, fi. Essa é do Mundial de Clubes, ó. Mano, 20 do 12 de 2015. Barcelona 3, River Plate 0. Olha isso, rapaziada. Nossa, mano. Que louco. Mano, essa é a mais bonita, na moral. Pega essas taças, mano. Tô de frente à taça da Liga dos Campeões, na moral. Mano, tem uma, duas, três, quatro, cinco, fi. Cinco, mano. Olha isso. Que coisa linda, véi. Mano, a vontade de pegar, mano. Vocês não estão ligados. Olha isso. Olha isso, mano. Nossa, é louco. Mano, que lindo, véi. Mano, não tem explicação, rapaziada. Vocês não estão ligados nisso aqui, véi. Como é que tá perto dessas paradas, cê é louco. A chuteira ali, ó. Mano, vocês não tem noção do que é o bagulho, não, véi. Muito monstro. As bolas de ouro do Messi ali. Pega a visão. Pega a visão. Olha a chuteira de ouro aqui, rapazes. Não dá pra ler aqui de quem que é o prêmio, mano. Mas vou subir ali e vou mostrar pra vocês já, já. Mas olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Será que é do Messi, mano? Vou subir igual o Miz Eter, né? Olha o estádio ali. No final não é pra celular, né, gente? Tá ligado? Ali que é a cena, filho. Ali que é a cena, que cês não tão ligado. Já viram as seis bolas de ouro do Messi? Tô de frente, fio. Mano, que bizarro, véi. Olha isso, rapazes. Cês já viram isso aonde, mano? Quem já mostrou isso pra vocês? Mano, uma, duas, três, quatro, cinco. E a sexta, que é a última ganhada, ó. 2019, mano. Nossa, que louco. Tem ali 2015, 12, 2011, 2010, 2009. Mano, o cara é monstro, fio. Pega a visão. Olha o que eu tinha mostrado pra vocês, ó. As chuteiras dali de baixo. Essa aqui é do Leo Messi mesmo, ó. É, bota de ouro de 2018. Acho que todos é do Messi, mano. É, todos é do Messi. Mano, tudo é do Messi aqui, tchau. Tudo é do Messi. Rapaziada, olha isso. Do Ronaldo, né? Isso é uma falta de respeito pro Cristiano, viu, filho? É uma falta de respeito descarada, cê é louco. Falta de respeito terrível pro Cristiano. Aí, rapaziada, ó. Ó o menino Ney aqui, filho. Brasileiro tá na pista, ó. Cês tão ligado? Ó o menino Ney aqui. Ah, cem por cento de Jesus, fio. Ah, o moleque é bravo, cê tá ligado, cê. É a sensação única e é um vídeo único que eu tô mostrando pra vocês. Mano, ninguém traz isso no YouTube. Fala quem traz. Tô mostrando exclusivamente pra vocês, mano. Então já arregaça o botão no like aí com isso aqui, fio. Cês não acham lugar nenhum, rapaziada. Quem é das antigas tá ligado, ó. O Belete, o brasileiro, na época que jogou no Barça. Olha a chuteira dele aqui, autografada. E foi o gol dele, um dos gols em cima do Arslan, se eu não me engano, que... Não sei se tá falando aqui. Foi, ó. Barça 2, Arsenal 1. Foi o gol que ele fez, mano. E ganhou a taça, ó. Aí, que que cê achou? Acho que o nome desse vídeo vai te chamar como a película, né? Enterrostil. Enterrostil? Perigosa, mano. Cês não tão ligado. Rapaziada, a gente já passou todo aquele processo ali do tour, dos troféus e tal, mas agora a gente tá indo em direção pro estado, pro campo, né? Acho que a gente vai sair expulso daqui, cara. Ah. A ideia é sua, né? Mano, vai dar bom, vai dar bom. Confia. Confia, confia que vai dar bom. Confia que vai dar bom. Aqui é a sala de prensa, ó. A sala de prensa aqui, rapaziada. Onde os jogadores saem, rapaziada. Olha a curiosidade, mano. Que louco. Onde eles passam aqui, ó. Fica aqui todos os reportes, fotógrafos. Ele passa por esse túnel aqui, ó. E aí, como foram as sensações, Cristian Carvalho? O time entrou bem. A gente entrou focado, né? Sabíamos da dificuldade do jogo de hoje. Mas a equipe entrou 100% no jogo. Um adversário difícil, obviamente. Mas conseguimos sair com os três pontos. Agora é pensar no próximo jogo. Obrigado, Aê. Obrigado, Cristian. Fica sentado aqui todos os repórteres, ó. Geral, que faz entrevista. E onde senta ali os brabo, ó. Geralmente treinador, os dois jogadores que fazem a coletiva. Aqui, mano. Que louco. Aê, Enzo. Quem que mostra essas paradas? Só nós mesmo, né? Só nós. Fala aí. Tá arriscando muito, né? Tá ligado. Aí, rapaz. Olha o vestiário dos caras, mano. Aqui a hidro que eles ficam, ó. Aquela banheirona gelada ou quente, às vezes, não sei. Tá ali a ducha. Olha que da hora. Ah, vê todo mundo nu, né? Os caras se punem. Tem que ir aos armários, né? Provavelmente ali, ali fica... Coloca aqueles cartéis, né? A foto do jogador e tal. Com o nome. O time visitante. É, aqui não é o vestiário do Barça, que é o do visitante. O visitante tá lá, são os caras. Sim. Porque é o do Barça, já tem tudo desenhado. Agora aqui, acho que eles põem as fotos dos jogadores ali. Quando tem jogo, os adversários e tal. Então aqui, acho que é do visitante, rapaziada. Acho que é do time visitante que vem aqui. Que esse que é o vestiário dos times visitantes. Aí, ó. Foi isso mesmo, rapaziada. Vestidor e equipe visitante. É do visitante mesmo. Olha o caminho que os caras fazem pro gramado, mano. Aqui é o caminho que os caras fazem. Olha isso. Quantas fotos vocês já viram aqui, mano? Dos caras sentados. Quantas fotos vocês já viram dos caras sentados aqui esperando pra entrar no jogo, mano? De cá um time, de cá outro. Eles entram e ali tá a entrada pro gramado. Nossa! Mano, olha isso. Tô me sentindo tipo Neymar, tá ligado? Dia de jogo. Entrando pro jogo aqui, ó. Descendo as escadas. Olha isso. Olha isso. Ah, o que que tem ali? Ah, tem uma... Ah, uma capela aqui, mano. Olha aquilo. Será que a luz de uma dorenta? Ah, com certeza. Tem tipo uma capelinha aqui pros caras, né? Um momento de oração, sei lá. Olha que louco. Olha, rapaziada, escuta. Nossa! É épico, mano, isso aqui. Olha isso. Olha as escadas dos caras, mano. Nossa! Cê é louco, filho. Se liga isso, rapaziada. Olha o brabo. Olha o monstro. O famoso Camp Nou. Mais que um clube. Olha isso, rapaziada. Mano, olha isso. Arquibancada. Olha esse estádio, véi. Olha onde a gente tá, mano. Cê é louco. Tão reformando, ó. O pessoal tá metendo um talento na grama ali. Olha esse gramado, filho. Cê é louco. Fora de sério, mano. Fora de sério. Olha isso. Olha onde a gente tá, mano. Fora de comum, filho. Não tem, não tem, não tem, não tem. Rapaziada, sala VIP aí, ó. Segura nóis. Mano, cansin, filho. Nossa, o Vipo tocava. O elevador já tá valendo, né, mano? Caraca. Cê é louco. Mas aí, a visão daqui de cima, ó. Onde a gente tá. Aí sim, filho. Pega a visão. Aqui é onde o pessoal faz a narração do jogo, né. Fica aí, ó. O pessoal da televisão. Show de bola demais, cê é louco. Que mostra a história, ó. Vai passando aqui uns filmezinhos. Falando a respeito dos jogadores, treinadores e tal. Tá ali o Messi, o trio, ó. Com a bola de ouro. Tá aqui os treinadores. Até o último, né, agora, que é o Koeman. É o Valverde, Luiz Henrique, Guardiola. Olha o Dani Alves ali, filho. Olha a molecadinha. Premiação lá. E esse troféuzinho aqui, né, de quebrinha. Mediterrâneo Internacional, Koop 2016. Aí, rapaziada. No final, a gente sai ali no corredorzinho e já sai direto na sala. Na sala, não. Na loja do Barça, mano, ó. E aqui eu vou mostrar pra vocês, primeira mão, ó. O novo uniforme do Barça, nova equipação, ó. Essa camiseta, se liga, tá no Messi aqui. Esse é o novo uniforme do Barça, rapaziada, ó. Eu, particularmente, não gostei muito, não. Eu, particularmente, não gostei muito da nova equipação, não, mas... Aí já sai direto na loja aqui, ó. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo que eu trouxe pra vocês, mano. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Fiz com todo carinho aí pra vocês. Mano, custou um monte a gente fazer esse vídeo. Fomos quase expulso. Vocês não estão ligados, mas logo menos vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Mano, exclusivasso. Não tem ninguém que mostre esse tipo de conteúdo. Deixa aqui embaixo seu like, mano. Manda esse vídeo pra geral. Compartilha. E, rapaziada, tamo junto. Acompanha o canal. Até o próximo vídeo e falou.